Ana Clara Azevedo prova a ré de agulia de 12 a 14 anos. Vem a prendinha. Aula na prendinha. É com ela aí na Clara Azevedo. É a participante que vem da porteira da vestim, é com a Porto Alegre mais uma vez. É Porto Alegre a primeira região. É a primeira região tradicional em serviço que vai embora para a estrada da prendinha, é a Ana Clara. É a hora que o torna de primeira e a gente é que ela vem trabalhando com força. É a hora que ela trabalha com força em tempo, ela sabe que o tempo vale, vale bastante. Olha aí, é uma bela aplaude, eu posso dizer a vocês a aplaude, ela é rádio, é rápida, ela não perde tempo. Olha aí a primeira região, olha lá a primeira região. É com ela que eu vou, é com ela que eu vou, como você fala, Tinha. É no teu braço nessa hora, a gente daria lá perto, ela é merda, vai dar uma cansadinha porque é pesada a pista do Campo Verde. Olha o que era, vem para finalizar, vem para finalizar quem gosta do ar.